Fala, povão! Pois é, eu planejo fazer hoje o dia do Mega Man aqui no canal, rapaz. Não pra todo mês, tá? Mas volta e meia eu vou soltar os vídeos das séries extras de Mega Man num dia só. Então, sem perda de tempo, porque eu estou gravando esse vídeo pra vocês na noite de domingo. Então eu tenho que gravar os três vídeos, preparar pra durante a segunda-feira vocês assistirem tudo aí. Eu espero que vocês assistam tudo, hein, pessoal? As visualizações são importantes, mas o que mais dá retorno pra qualquer canal no YouTube, isso é pra qualquer canal. Se vocês querem ajudar algum canal no YouTube, assistam o vídeo inteiro. E de preferência, vejam as propagandas. Eu sei, eu coloco muita propaganda, mas se vocês assistirem pelo menos metade das propagandas, vocês já vão estar me ajudando bastante, pessoal. Porque assim, quem não puder virar membro do canal, quem não tiver dinheiro pra dar um superchat, uma doação pro canal... Ah, eu não faço lives. Mas quem quiser doar um superchat, alguma quantia assim, tipo, não quer virar membro do canal, mas tem uma quantia maior do que uma quantia de membro, não tem? Você me avisa que eu lanço o vídeo como estreia. Aí eu lanço o vídeo como estreia um dia antes, e você vai ter todo o tempo lá pra ir lá fazer a doação pra mim, não tem? É só avisar que eu lanço o vídeo como estreia. A fluidez tá estranha ou é uma impressão minha, hein? Oh, consegui matar esse bicho? Não é sempre que eu consigo. Ah, tá, no ar. No ar não sai o tiro, né? Esse que é o problema. Ah, sai sim, rapaz. É na parede que sai o... Olha só. Ué? Ué? Ah, eu tava apertando o botão errado. Então eu já ia reclamar que não tava saindo o... O... Não tava saindo tirambaço. Ainda bem que a gente já tá com a vida dobrada, né? Porque agora começam algumas fases mais problemáticas. Mas a gente, com a vida dobrada, a gente sobrevive mais tempo. Então é isso aí. Quem quiser dar uma ajudinha pro canal, tem duas maneiras, né? Você pode me ajudar sem dinheiro ou com dinheiro. Por isso que é o lado bom. Rapaz, é... Usa o tanque. E aí enche ele todo de novo. Não! Eu vou perder a energia que eu acabei de recuperar. Você tá me zoando, cara. Que eu não tava acertando o tiro ali. Rapaz, eu tô ficando com vontade de matar esses bichos mesmo. Não sendo normal pra mim matar eles. Eu tenho que me lembrar que o tiro... O tiro secundário... Ele não é muito grande, né, cara? Então ele tem que ser um tiro certeiro. Enquanto o outro pode... O outro pode passar perto. Mas são fortes. Não dá pra negar que... Pelo menos esses tiros são fortes. Aí, ó. Se pega já mata, rapaz. Ah, cara. O inimigo vem descendo pelo... O inimigo vem subindo pela parede na hora que eu vou descer. Não tem como você não tomar dano assim, cara. Tá. Já vamos... Já vamos topar com o primeiro subchefe. É aquela roda, né? Ok. Ah, dá pra afundar ela com tiros? É, mais tranquilo assim. Isso não é um subchefe. Vai ter outro, não vai? Desse aqui. Se eu não estiver enganado... Acho que terá outro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Como tá... Como tá a gravação. O som que eu nem olhei lá no começo. Essa fase, ela já tem uma música... Ela já tem uma música meio silenciosa, né? Porque a gente tá num lugar que, teoricamente, deveria estar desligado. Fazer, se você sair soltando os tiros no lugar certo, você já resolve uns problemas aqui nessa fase. Ah, é, né? Um de vocês me falou que se eu ficar jogando cristais aqui nesses cyber-elfos, eu fico só trocando entre satélite e fusão, né? Só que agora, olha só, esse elfo aqui, se eu não estiver enganado, é o elfo que aumenta a vida, não é? Não é elfo de upgrade? É, porque eu acho que eu vou ter que trocar de novo pra... Pra satélite. Satélite não, pra fusão. Elfo de fusão. Qual desses elfos aqui é o elfo que aumenta o HP, cara? Porque o ícone é o mesmo, né? Ah, eu só tô desconfiado dessa primeira elfa aqui. Eu tenho que arrumar uma grana pra... Pra transformar ela de volta em elfa fusão. Pra poder usar ela de forma definitiva. Beleza. Oi, caramba. Achei que ia pegar. Agora, agora deve ser a segunda parte, né? Segundo subchefe. Só que agora deve ter algum... Ah, agora é o subchefe mesmo. Bora, solta. É, só vai dar pra acertar um tiro por vez. Não tem nenhum ponto seguro nesse cenário, né? Beleza. Beleza. Acertei o tiro duplo. Soltei, né? Mas não sei se pegou. Muito bem. Rapaz, essa fase é longa, hein? Essa parte eu lembro. Isso aqui é quase no final da fase. Não tem alguma coisa se eu ir na contramão aqui, não? Deixa eu ver. Bem... Agora sim. É, se você ficar bem na parte de baixo aqui, você evita alguns inimigos. Ah! Oh, caralho. Muito bem. Como os inimigos dropam no cenário já na parte de baixo, você acaba acertando eles. Muito bem. Esse esqueminha eu demorei pra aprender, cara. E você ficar na parte de baixo dele. Não! Ah! Não acredito que eu caio na porta, cara. Muito bem. E agora é o segundo subchefe? Qualquer uma... Tem um desses bichos aqui, provavelmente, deve... Deve liberar algum chip, né? Tem algum faltando aqui? Parou? Parou. E eu tô morrendo nessa brincadeira. Quanta vida eu tô aqui, hein? Uma vida? Espera um pouco, pessoal. Um minutinho aqui... Eu não vou nem... Não preciso nem parar a gravação. Por gás, se tiver... Não, tá 60 quadros. Não teria como eu alterar a taxa de quadros durante a gravação, né? Isso não é possível. Mas eu tô com a sensação de que a fluidez não tá boa, cara. Espera aí. Olha só. A fluidez tá melhor na tela do emulador. É o OBS falhando o espelhamento, não tem? Eu já falei sobre isso com vocês. Só tem um detalhe. Até onde eu me lembro, ele falha o espelhamento, assim, na hora de exibir a tela pra mim. Na gravação, ele tá bom. Então, provavelmente, vocês não estão vendo as falhas que eu tô vendo aqui. Rapaz, o tiro elétrico, o tiro com a arma secundária, ele atinge aquele inimigo pelas costas com escudo e tudo e mata ele. Vocês perceberam? E parte no meio, o que quer dizer que o jogo tá com a configuração da espada nesse tirambaço. Ficou as informações da espada. É, se pelas costas já funciona, meu amigo. Será que era pra esse lado aqui mesmo? Ui, caramba! Bora, bora! Não sai o próximo. Temos que... Temos que apertar o botão. Caramba! Caramba! Ah, tinha uma vida e um chip. E acho que daqui dá pra continuar já, né? Não, não dá. Vamos ter que apertar o botão de novo. Olha só essa bomba, cara. Aparece... Aparece no pior momento possível. Tá. Tá aí soltando o tiro antecipado, mas não havia realmente uma necessidade, né? Rapaz, todas as fases dessa etapa aqui são longas, assim mesmo, né? Deu quase 10 minutos a gente nessa fase aqui. E olha que eu não morri. Muito bem. Vamos enfrentar... Vamos enfrentar a Fox Cubic Star. A personagem que deixou muita gente apaixonada até descobrirem que é... Que é equivalente àquela fantasminha roxa do Mario do Paper Mario, se é que vocês me entendem, né? E quando tá transformado é a Renamon do Digimon, cara. Aí apelaram pra mim, né, cara? Eu não assistia o Digimon 3, mas quando eu vi algumas cenas da Renamon eu parava pra ver. Ih, rapaz. Tem um esqueminha pra desviar aqui. Chegou os dois? Cuidado. É, tô com dois tanques. Não tô nem um pouquinho interessado em morrer aqui. Isso. Tem que sair... Você tem que fazer isso pulando. Porque se você pisar na parede vai sair uma espadada, né? Muito bem. Muito bem. Rapaz. Soltar esses tirambassos aqui tranquiliza um pouco as coisas, né? Não dá pra negar. Esse gameplay com X aqui... Tem momentos em que eu sofro, mas... Tem outros em que vai tranquilo. Eu não preciso mais atacar os inimigos de perto, que nem... Quando você joga com zero. Tá, liberei alguma coisa. Peguei dinheiro ali. Como é que pode ter cristais de energia dentro de chips? Mas tudo bem. É como se fosse uma informação de crédito ou de cartão. De cartão de crédito, não tem. Mas não é. Os cristais de energia são cristais físicos mesmo. Não era pra estar... Não caberia eles dentro de um chip, cara. É... Ih, rapaz. Vamos lá. Agora eu devo ter o suficiente aqui. Vamos transformar ela em elfo de fusão. Pronto. Agora a gente volta. E aí? Será que vai dobrar meu HP? Dobrar não. Dobrar eu já dobrei. Isso. Ótimo. Eu não sabia, cara. Eu não tinha certeza se essa elfa aí... Era a elfa que aumenta o HP. Que bom que era. Deve ter outra ali, mas... Depois eu vou ter que juntar uma quantidade de cristais... E ficar experimentando uma por uma, não tem. Rapaz. Eu vou passar duas fases nesse vídeo. Então... Vamos logo na mais difícil. Pro próximo vídeo ser mais tranquilo. Apesar de que essa fase da biblioteca também... Eu nunca lembro a ordem das portas. Então eu acabo tendo que procurar um tempão pra achar... Aqueles quatro chips lá que estão naquelas cinquenta portas. Eu gosto dessa fase, cara. Essa fase aqui eu não vou usar o booster, tá? Essa fase aqui a gente vai usar o booster aqui no começo, mas... Nós vamos de... Nós vamos de cacetete que é a melhor arma que tem pra usar aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Não, é aqui? É com o inimigo, né? Não! Ué! Eu não tinha que fazer impulso no bicho? Sim! Ai, não acredito que eu perdi. Você não lava. Você vai continuar dando... Dropando, né? Caramba! Dependendo de como pegar, não tem efeito. Ah, olha o que eu fiz. Bora, desce. Não vai descer? Ué! Eu já tava segurando pra cima, pessoal. Nossa, morreram! Pera aí. Tem que tomar cuidado. Se eu atacar aquele reploid, eu ataco outro bicho junto. Ah! Ué, como é que eu chego ali, mano? Desce aqui. Vou ter que pegar você no ar. Para conseguir subir ali e pegar o chique. E aí, rapaz, o que que foi? Tem alguma coisa errada nessa versão do jogo aqui? O zero chega ali, não chega? Tá, aqui eu soltei no tempo errado. Ô, caramba! Segura pra baixo o zero. Zero não, né? X. Aqui não tem nada. Ah, entendi. Tem lugares que... Parece que eu tô fazendo de propósito, né? Caramba! Última vez, cara. Pronto, agora aquele do começo ali. Não sei como que chega lá. Caramba! Aqui nós precisamos dessa arma. Nós precisamos dessa arma não só aqui no começo da fase. Mas pra passar por aquele elevador sem dificuldades, vamos precisar dessa arma também. De outra vida ali. Já pegamos uma vida na fase anterior. E agora? Será que... Ah, aqui é só apoiar no chão que já vai? Já... Ih, ele acertou o outro robô. É, mas o jogo não colocou nenhum efeito. Ó, eu tô esperando carregar. Ah, agora que eu entendi o erro que eu tô cometendo. Eu tô tentando carregar o... E eu tô segurando o botão de ataque aqui, durante o gameplay. E não precisa. Caramba, o item caiu na parte de cima do cenário. Que bom. E não precisa. Eu... Nesse gameplay eu só preciso andar normal. Mas eu não sei se é isso que tá me atrapalhando pra... Pra fazer o esquema lá do começo da fase. Beleza, mas agora... Agora a gente vai de boa. Muito bem, essa fase já é um pouco longa, né? O problema é que eu tenho que correr atrás pra pegar os itens que o bicho vai virar, né? Aqui é fim da linha? Olha, aqui é difícil chegar sem passar pelo caminho correto, hein? Nossa, esse tiro atravessa escudo. Tá bom. Cara, aqui que eu quebrava a parede? Não, né? É mais embaixo. Deixa eu ver. É mais embaixo. Opa! Tem coisa que... Ih, mas não vai dar pra eu subir. Vou ter que descer aqui. Volta ali em cima. Ah! Não, larga a mão. Já estamos perdendo muito tempo tentando pegar esses itens, cara. Mesmo que possa valer a pena. Pode ter um cyber-elfo raro ali. O erro que eu estou cometendo aqui é... É ficar pegando esses tubos de energia grande pra voltar um trisco de vida. Muito bem. Alguns de vocês falaram no outro gameplay, né? Que não sabiam que dava pra quebrar essa parede aqui. Eu vi no speedrun, cara. O cara tava fazendo speedrun... Speedrun não. Ele tava fazendo um gameplay 100% no TAS. E aí eu vi ele fazendo isso aqui. É claro que o cara... O cara passou igual um foguete, né? Eu tive que prestar atenção pra ver onde que ele tinha quebrado a parede. Rapaz, agora além de eu ter essa arma que empurra os bichos... Eu ainda tenho a arma que atravessa... Que atravessa os escudos. O que é tão bom quanto. Vai ser bem mais tranquilo descer aqui com... Com o... Com o X do que foi com o zero. Caramba! O tiro atravessa os escudos, cara. Que roubalheira. Ah, o subchefe. Tá vendo que eu morri pra esse subchefe aqui. Tá fazendo combo, meu amigo. Opa, mas... Tem que ter carregado o suficiente, né? Cara, é melhor nem tentar... Escapar do ataque desse cara. E se não, eu tenho perigo de eu não só errar... Como eu caio no buraco. Aí! Já vai vir mais inimigos, cara. Essa fase aqui não tem perdão, não. Caramba! Na moral... Essa fase parece que foi bolada por fã, cara. Com esse nível de dificuldade que ela tem... Parece que ela foi bolada por fãs. Muito bem. Rapaz, é só esperar o... Só esperar carregar o tiro. Correr pro abraço, velho. Ou você empurra o bicho e joga ele no precipício. Ou você dá um... Um tirambaço que atravessa o escudo dele. E aí o... O prejuízo do bicho acaba sendo maior. Só que é claro que eu errei. Eu ainda dou umas erradas aqui, né? Cara, o Hit atinge. Caramba, que susto! O X foi sozinho pra beirada da plataforma. Que susto, mano. Muito bem. Aí você pensa... Agora acabou, né, quietinho? Não. Ainda tem mais uma descida, cara. Cheio de espinho pra te matar. Na moral, o que que deu nos desenvolvedores quando fizeram essa fase aqui? Essa fase é muito longa, cara. Mas, cara, o próximo vídeo vai ser rapidinho. E o próximo vídeo não passa nem de 15 minutos. Porque as próximas fases... Mesmo uma delas eu perder no tempo... A fase é rápida, não tem? Ah, esqueci desse detalhe. Eu acho que essa arma não é boa pro chefão. Ih, caramba! Ah, eu esqueço desse detalhe. Tem espinho aqui embaixo? Não. Aqui dá mais lucro... 11, né? É, deu bem mais lucro usar o tanque e depois... E depois recuperar o resto da energia com... Com a energia que tá no cenário. Às vezes você só precisa recuperar 3 pontinhos de vida, cara. Aí você usa o tanque e pega a energia grandona que tá no cenário e o seu tanque fica no lucro, não tem? Eu não gosto desse chefe, desse grandão aqui desse jogo. E o grandão lá do Mega Man 04. São dois chefes que eu não consegui pegar o jeito pra lutar contra eles, não tem? É, eu acho melhor botar o booster de volta, né? Pronto. Ah, ataquei errado ainda. Aí. Caramba, ele pulou meus dois tiros. Ladrão. Só não tira o duplo aqui, rapaz. Ai. Esse que pula mais baixo é o que me causa mais problema pra vencer, cara. E essa coisa aí no fundo, cara? Rapaz, quando jogando a saudade for contar a história do Mega Man 03, eu quero muito saber o que é essa porcaria que tá aí no fundo do cenário, cara. Deixa eu ver. Rapaz, a gente passou a fase e eu nem chequei. Eu nem chequei o que eu ganhei na outra fase. Agora eu não sei, né? Se eu tiver ganhado outra coisa, eu vou saber exatamente o que eu ganhei em cada fase. Vamos ver. Tá, eu vou usar isso aqui até o fim do jogo agora. Tá, esse cinza aqui eu não lembro o que ele faz. Pulo duplo? Ah, rapaz, é agora. É, já é agora. Quer dizer, agora não. A brincadeira vai começar no próximo vídeo. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela dos cards com outros gameplays do canal. Mas daqui a umas horas eu solto os próximos vídeos pra vocês. Então, assistam com tranquilidade, porque eles não vão vir juntos, não tem? Valeu, povão. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.